Oi, Daniela, saí ontem, eu só tava prestando atenção, né? Aí quando o Duanar os caras fizeram o gol, aí quando fizeram o gol, imaginei, eita, pô, virou o jogo. E eu tava, eu tava, eu tava, eu tava, eu tinha botado acima de dois gols. É, o coração reabril, aí. Rapaz, você quer conversar sobre assuntos sem futuro, conversa no sonho que eu tive, eu tive um, hoje essa noite eu só tive sonho sem futuro. Rapaz, pois eu só tive sonho maravilhoso, viu? Que pelo que o sonho, o tom é realidade. Pô, é o contrário, eu sonho, mas não lembro o que é que eu sonho. Pois pronto, dizem que, dizem que pra, pra, que pra tu lembrar do sonho, tem que ficar de cabeça pra baixo durante 10 minutos. Eu passei a noite, todos são, é, tem um pesadelo, sonhou logo com quem? Com a Claudinha. E ele merece sonhar com aquele, pra ter que meu beijão. Tá, pois o sonho que eu tive foi tudo sonho bom, que eu não levo a detalhes. E como é que foi este sonho? Não queira saber. E o senhor sabe? É, eu sonhei com a Claudinha, desde quando sonhar com a Claudinha é futuro na vida. É, mano. Pode ser, pode ser prejuízo. Ah, é, vindo da Claudinha, né? Ah, eu também sonhei com a minha aberturação do dente caindo. E sonhei com a mulher, ela chegando perto de mim, desde que ele tá assim, com o suvato todo, cabelo vindo até aqui. Ai, que nojo. Eu só fiz sonho feito tudo. Eu só fiz. Toda noite. Pois é, só fiz sonho. Eu sonhei um só isso. O único sonho pra mim foi valioso demais. Pra você foi bom, pra você não ser nada. Se o seu sonho torna valioso, por que o tópico faz ele tornar realidade? Não dá se depender só de mim. Quando se depende só da gente, a gente correr atrás e se faz dar certo. Quando não depende só da gente, né? E depende de quem? De você. De mim? Ai, ai. Agora eu não digo o que é um sonho, né? Que aí deixa na mente de vocês. Pode pensar que é uma coisa, pode ser outra coisa. É imagem do que tipo de sonho deve ter te ver. É do tipo de sonho. Aí vai, na hora que você vai saber. É bom, é um sonho. Foi bom? Foi bom. Foi bonzinho, né? Pois tá, que coisa é boa. Vou sonhar com a Sarah, assim. Ela tá brigando, assim. Ela tá gritando e nem com a cara ruim. A primeira coisa do mundo, pô. Só pra mim não ficar com a cara ruim. Só se eu nascer de novo, meu pô. Você sabe que a minha cara é essa daqui. Nada. Nada que um reboco de maquiais resolva. Um reboco ou dois? Não é que a minha cara não fica? Não, deixa a minha cara cheia de buraco. Olha, já tá sempre muito. O café da manhã é louco, esse nosso. O mestre fala em jogo e acaba falando em sonho. E aí cabe aí. Porque eu sonhei com os cabelos, tudo no suvaco rei. Tudo cabe em luz. Não é sonho que se sonhe, não. E ainda finalizando a maquiagem. Pois é, tirando outro lugar. Porque eu tô vendo se eu ia cheio de cabelo. Nada que uma cera que a gente resolva. Deve ser porque você tá pesando esse dia. Ah, meu filho. Mas o jeito que tá valendo um sonho, será que a gente não vai resolver nada? É o melhor eu vou achar. Sabe o que era? Você lembra que ontem à noite nós tava lá naquele treino, assim, lá. Do lanche lá. E chegou a mulher lá. E tava falando lá sobre o curso que a filha dela tinha feito de maquiagem, manicure e depilação. E você tava conversando. E agora por causa disso eu vou ficar com o negócio da mulher na minha cabeça. É, pode ser tudo isso. Alguma coisa sem fruto. Lógico, mas pode ser o momento que você teve um dia e você acabou o que você sonhou. Meu caso, meu caso, antes de dormir eu tava botando o martelo na mente com o negócio. Ah, pai. Foi simplesmente isso. Foi dormir pensando. E você sabe muito bem. Foi dormir pensando, dormiu sonhando. Eu tava com o celular na mão. E acordou, lembrando. eu tava com o celular na mão eu tava com o celular na mão no ditório aí que eu tava explicando como é que era você mesmo sabe o que é pensando que eu tinha um dia de foco quando foi na última hora eu tive que arrumar serviço pra mim é, mola, mas pelo menos eu não teve informação, não teve correio aham